Sou do volante do trecho, sou estradeiro, eu sou um caminhoneiro, minha cara tá dizendo Cortando estrada do rio grande ao grande rio, seja com calor ou frio, só só chuva ou sereno No para-choque, escrevi trovão azul, vou pro norte, vou pro sul, sem ter dia pra voltar Quando a saudade no meu peito não se aquieta, minha canção predileta já tem me feito chorar As andorinhas voltaram, e eu também voltei, voltar no velho ninho, que um dia que deixei É sempre assim, de norte a sul, cortando estrada no meu trovão azul É sempre assim, de norte a sul, cortando estrada no meu trovão azul No para-choque, escrevi trovão azul, vou pro norte, vou pro sul, sem ter dia pra voltar Quando a saudade no meu peito não se aquieta, minha canção predileta já tem me feito chorar As andorinhas voltaram, e eu também voltei Vozaram no velho ninho, que um dia que deixei É sempre assim, de norte a sul, cortando estrada no meu trovão azul É sempre assim, de norte a sul, cortando estrada no meu trovão azul Cortando estrada no meu trovão azul Cortando estrada no meu trovão azul